Fala seus abençoados, estamos indo lá fazer uma ceba hoje, tanto vocês pediram, estamos indo lá no riozinho dos Piau Morto fazer uma ceba, e hoje na pesca é Piau um pouco, mas naquela lagoa aí tá vindo aí o Washington, cara de pastel aí, fala Rafael então pra eles verem aí, rapael, fala, viu, raça, ele sabe que é raça, ele tá pronto, ele tomou uma surda, pescaria, vocês dois hoje, vai ser ele, da verma, veste sepetel e Washington, quem ganha aí, hein, vamos dar uma surda, vamos lá, vamos lá, vamos ver quem quer pescar aí, ó, se inscreva aí, ó, canal pescador de traí, pode ajudar ele chegar, chegar o que, 15 mil, não, acho que tá chegando, 20 já, tá, abre então, hein, vai, tá com 15 já, esse aqui eu ia estar a 14, faz pouco tempo chegando 15, tá, pouco tempo, então tá chegando, gente, chegar a 20 mil agora, tá vendo, vamos lá, e nós, se Deus quiser, chegando, 300, ia falar 200, você acredita? Tô perdido na maonese mesmo, hein, é isso aí, gente, Deus abençoe a todos, vamos pescar, Deus abençoe, nos guarde, nos proteja das enfermidades, tudo quanto é mal, Deus possa abençoar a sua vida, e a nossa vida, e tamo junto, é nóis, conte, compartilha, valeu, bora pescar. E aí, Rafael, tá uma delícia carregar isso aí, uns 30, uns 30, uns 30? Ah, tá, ah, porque você é o escravo da turma, haha, mãe, mãe, não é? Pessoal, só uma picada aqui, ó, agora eu apanhei o ojo de castigo um pouco, com o tomboa, o Lenerme não aguenta, porque, tá desnutrido, tadinho, e meu só tá isso aqui de comida, né, Clemo? E o Xepetel tá aqui também, com medo da onça. Tô com medo de ninguém, não. Será que esse pescador não tá perdido, não? Tá perdido, que esse aqui tá perto da metade. Eu acho que o Xepetel tem medo da onça. De 20 horas, tio. Tô sentindo um fedor de bosta pra trás toda hora. Eu também. A gente tá cagando aí, Xepetel, de medo. Tá não, Xepetel, não tem medo mesmo, não? Agora, então vai na frente aqui, ó. Aqui que eu vi o rastro dela, vai lá na frente lá, vai. Cadê? Ali, bem ali dentro, vamos ver se é corajoso. Cuidado! Ela fica bem no Trier, esperando esse capivara passar, hein? Cuidado. Ah, ela só tem medo, não, rapaz. Vai, brinca, bora, gente. O menino não tem medo, não. Pessoal, mas de hora, fazendo uma picada boa aqui pra não passar um balde de coisa. Rapaz, esse negócio parece que é perto, mas quando você anda mesmo, né, Glamo? Quando tá carregando peso, o negócio fica mais longe, rapaz. Tá. Ok. Só tá vendo uma picadinha, só pra passar. Aí, ó. Na hora de cortar as árvores, só uma picadinha. Aí, ó. Tirando os brotos da frente. Esse pó, principalmente, isso aqui é uma mudança. Não é, Xepetel? Estamos chegando. Mais umas horas de caminhada, hein? Uma hora, acho, umas 15 minutos de caminhada. Já chega lá. Tudo seco, ó. Eu também me perco o ar de mar e bonde. Eu também não, ficou tudo grudado nas minhas calças. Mas, Xepetel e Guilherme, tão boa. Sim. Né? Sim. Vamos chegar daqui a pouco, ó. Esse método que eu falei, Xepetel? Não. Foi não, acho? Minha, eu tava meio desregulada. Mas você acha que dá o quê? Um quilômetro? Então, se eu falasse a verdade, vocês vinha? Vinha nada, né, Guilherme? Vinha até uma árvore, né, Xepetel? Voltava, falei, eu vou perder os amigos, não. Ó o pezão, quer pra me trazer sozinho, olha. Não, tem que trazer os amigos, rapaz. Os amigos tem que sofrer junto. Vai valer a pena o sofrimento. Essa aí vai ficar top. Vai ou não vai, Xepetel? Pega pra dar a pena? Vai valer a pena ou não vai? Vai, Xepetel. Ué, Xepetel, você já tá com desânimo, já? Hã? Tem que ter animado, Xepetel. Você não quer pegar uns piauzão, não? Hã? Você não quer tirar uns brutos hoje, Xepetel? Hoje, pode falar que é dois quilos. Ah, meu filho. Vai ser até mais, se brincar, viu? Olha aqui pra mim. Tá namorando com uma menina lá da Glebo. Pode falar o nome dela, Xepetel? Vai derrubar o celular, rapaz. Rapaz, olha só. Começa com o que, Guilherme? Pessoal, cheguei no lugar que vamos fazer a ceva. Lagoa que nós queremos pescar traída. Tá aqui, ó. E aqui na frente. Graças a Deus. Uma hora de caminhada, Guilherme? Uma hora carregando peso, fazendo picada. Vamos fazer a ceva lá naquele posto onde o Lelema tomou porra no piau. E vamos pescar traída aqui, ó. Vamos fazer um teste. Quer ver a lagoa aqui, Washington? Pra você ver, ó. Lagoa boa. Aí, ó. O que você acha, Pedeu? Parece um rio. Lagoão, hein, ó. Hã? Olha aí. Olha aí. Pescar traída aqui, pessoal. Vamos ver se tem traída nessa lagoa lá naquele, ó. E vamos fazer a ceva daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês. Se eu passar ali pro outro lado, eu vou dar uma água. Aí, pessoal, ó. Vamos fazer a ceva aqui, ó. Põe a soja dentro do tombor daqui a pouco. Olha que posto topo, ó. Vamos dar uma limpada aqui e pescar aqui, ó. Hoje, vamos pescar primeiro e depois não fazer a ceva. Nesse lugar. E a lagoa ali atrás, que vocês viram. É aqui que vai ser a nossa nova ceva. Lugar dos piaus monstros é aqui. Pessoal, já estamos na ativa aqui, ó. O lugar bom dos piaus é naquele canto lá, ó. Onde tá o Lelerme, tá os três. O Lelerme, o Lelerme, o Chepetel e o Oston. Ali não sei que... Tem aquelas pauleiras, eles gostam de ficar lá, ó. Mas em qualquer lugar. Eu peguei um aqui, ó. O Grêmio pegou cinco ali, ó. Rapidinho. Vamos ver se hoje sai algum piaus aqui. Daqui a pouco vamos fazer a ceva aqui. Experimentar a lagoa. Tentar pegar uns na barilha pra experimentar na lagoa traíra. E é isso aí. O Lelerme pegou, ó. Grande, Lelerme? Pra culpa, ó. Lelerme, velho. Esse lugar é pra tu mesmo, hein, Lelerme? Aqui você comanda mesmo o negócio, hein? Aí, ó. Lelerme, agora que vai ficar ceva, vai ficar bom. Sem ceva já pega a rolê, né? Imagina com ceva. O Grêmio vai ficar pescando aqui, vai ficar atrás de coisa, gente. De traíra. Hoje eu quero pescar traíra. Ó lá. Zé do rei do pacu. Primeiro pacu nesse cor, né? Ó, quiser assar e se dá. Trai o bicho depois que o Oston gravar pra nós ver aí. Aí. Vou mostrar lá pro seu Oston gravar a gravada dele. Tô preparando a vara do Lobo aqui, ó. Aqui, ó. Vou pescar traíra. Boinha. Uma linha. Vara de telescópio é mesmo. Põe um castorzinho aqui. Lelerme vai trazer o Paco pra vocês ver já já aqui. Gente, ó o tamanho do monstro. Aí, ó. Lelerme já garantiu o dele, ó. Como você pegou? Nenhum. E eu? Nenhum. Só empatado aí. O bicho bonito. Daqui vai assar, né? Pé direito. Esse poço aqui é o Grêmio bosta, né, Grêmio? Aqui é o que, mano? A gente conhece só a Jona que nós trouxe agora, né, Grêmio? Uhum. Aí, ó. Rapaz, nós vamos fazer um regaço. Só a Jona que fazemos a Cera aqui, ó. Muito pequeno sódio. Fazer o pendão de tombouro. Esse aqui, ó. Eu quero amarrar uma aqui, outra lá no canto. Vai ser a Cera. Bonito, Paco. Meio que, né, Grêmio? É, vai beirar isso daí. Bonito. Vou pegar mais daqui. Aí, pessoal. Já tô na lagoa. Peixe, eu sei que tem aqui. Gosto sem traíra. Tem só pegar traíra. Lelerme tá lá tentando pegar Piau e Paco. Já pegou um Paco. Não é muito fundo. Eu quero descobrir se tem traíra aqui. Tenção hoje, pessoal. O moleque quer fazer um assado. O principal nosso é fazer uma ceba aqui nesse poço. E descobrir se tem traíra aqui. Uma lagoa bem velha, tá, gente? Isso aqui, ó. Deve ser um metro de fundura, mais ou menos. Vamos ver se tem traíra aqui. Daqui a pouco nós descobrimos. Daqui a pouco nós arrastamos aqui. Se tiver, né? Vamos ver. Caralho, sei que tem, pessoal. Lambari. Vamos ver se tem traíra. Lá, ó. Ó. Nossa, que lá pra traíra. Ai. Nossa, que monstro. Nossa. Nossa, velho de Deus. Que lá pra mim. Gigante, gente. Gigante. É doido. Vamos ver se ela volta, cara. Muito grande, cara. É doido. Ó, a boia. Toro a linha. Ó, a toro a linha. A boia lá dentro, cara. Vou ter que ir lá pegar. Se for fim, a boia tá lá dentro, cara. Lascou, bicho. Levou a boia e tu, toro a linha. Lago é funda, cara. Caralho, perdi a traíra. Perdi. Põe uma linha mais forte, senão não consegui tirar, não. Quero vetorar agora, pessoal. Linha 0100. Varinha de bambu que eu trouxe. Quero ver se essa traíra é macha mesmo. Quero ver. Pedacinho de pacu só que tem de isca. Quero que ela venha de novo aqui. Que ela vazou com a boia. Se eu vi, se ela ia buscar. Essa aqui é bruta, viu? Vou ver se eu pego. Brincar com a traíra, ó. Ó, já ela cata, ó. Ó, dá uma fisgada nela, ó. Aqui tem umas traíras gigantes, pessoal. Espera. Só para aguentar, vamos ver. Ó, catou, ó. Ó, levou. Nossa, velho. Então a mostra da traíra, cara. Bicho é forte, cara. É um toco. Traíra daqui da Tete Cabelo. Puxa, traíra, vai. Puxa. Vou ter que trazer umas varas grandes pra pescar aqui, ó. Vara pequena pra pescar num lugar desse. Ó. Rapaz, perdi a traíra de novo aqui. Pina da égua. Tá me dando um baile. Tem traíra pra caramba. Só tô sem isca, gente. Puxa, traíra. Puxa. 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 Ó a minha boia lá, pessoal, com o pestouro. Se eu entro lá, se é fundo, se não é. Se tem traíra, se não tem. Ó a minha boia lá, hein. Ó a outra. Se tá pega, traíra aqui ainda. Funda pra caramba lá. Ó a tua pega. Aí, correu, cara. Que bosta. Tá aqui. Pega. O tamanho desse monstro, cara. Eita. O torco de traíra. O torco de traíra, mano. Pega. Gente, que traíra gigante. Tinha boia. E caia lixo. Olha. Vou mostrar pra vocês já já aqui. Os caras vão ficar doidos com a traíra desse tamanho. Eita. Eles falaram que não tinha aqui. Olha aí. Olha o tamanho. Tinha que ser doido. Que traíra da lagoa. Vai. Torou a linha, mas trouxe. Tá aí. Olha o tamanho da lata. Hã? Hã? Rapaz. Que traíra gigante. Vou arrumar outra vara pra pegar mais. Hã? Olha o tamanho da lagoa. Tchau.